O Colégio Estadual Jardim Esperança fica nos fundos ali, nesse quarteirão. Então, a maneira de chegar nele, o ideal é entrar ali nessa rua direita, contornar, e ao subir, a gente está passando em frente ao Colégio. Então, esse é o local em que o Grêmio Nova Esperança foi formado e o Léo Clube Colombo sendo criado. O almoço de confraternização, a assembleia para a construção do clube, etc. Vão acontecer o bom sabor que fica, depois dessa curva, até um posto de gasolina, continuando mais uns 200 metros. A gente pode ver, então, o restaurante, onde no domingo que vem, dia 19 de novembro, nós teremos a nossa assembleia do Lions Clube Curitiba Batel. Então, contamos com todos, com as autoridades, com os amigos, com o companheiro do Lions, com todo mundo que nos dê o prazer de prestigiar esse evento que nós consideramos marcante na história do Clube Lions Curitiba Batel.